É isso, meus amigos, o trailer oficial de gameplay do Takeda já está disponível inicialmente lá no Twitter, mas eu já estou com os canais oficiais aqui, tanto do Mortal Kombat quanto do Warner Play, esperando esse trailer sair, porque já está bem atrasado, né, pra que possamos conferir em 4K, no entanto, enquanto isso não acontece, vamos ter esse primeiro vislumbre do personagem aqui agora, simbora! Eu não sou o chifres do General Shau, hein, que fica muito legal no haul dele. Nossa, que bonecão, viu, mano? Ué, peraí. Enganadinha foi aquela ali. Nossa senhora! Caralho, que da hora. Uh, vamos dizer que eu te empatei com um archer. Um par de soldados. Eu não quero estar em algum filme de super time de action. Um par de soldados. Caramba, velho. Tá bem louco o gameplay do Takeda, hein? Ó, aquele girozinho do Mortal Kombat X também. As kunais ali, ó, no chão, amplificadas. Na verdade, apareceu uma estrelinha ali agora, né? Não é bem uma kunai. Que doideira. Ó, isso ali são os mísseis do Sector melhorados, que eles disseram também, hein? Nossa, que doideira, irmão. Cara, o Takeda tá muito louco, viu, velho? Au! Nossa senhora! Takeda tá muito louco o personagem, hein, cara? Pô, ele tem alguns golpezinhos ali bem legais. Eu acho o personagem bem rápido também, bem ágil. Alguns golpes dele até parecem um tiro, mano, de tão rápido que eles são. E a gente já teve um vislumbre também de alguns golpes ali novos que os personagens vão receber, né? Como o Sector e tudo mais que eles haviam comentado pra gente. Ó, até agora, pessoal, o trailer não saiu de maneira oficial lá nos canais do Mortal Kombat, ó. Mortal Kombat aqui não tem ainda. No Warner Play aqui também, ó, deixa eu ver. Ainda não saiu o trailer dublado. Eu acho que tá bem atrasado. Ou eles subiram exatamente no horário de 10 horas agora, pra justamente ninguém pegar nos canais deles e tudo mais. E o processamento do vídeo em 4K pode ser que esteja demorando um pouquinho mais, entendeu? Mas, pô, vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, os detalhes desse trailer, né, cara? Do Takeda. Aqui, deixa eu ver. Acho que não tem como a gente colocar... Ah, tem como sim. A velocidade um pouco mais reduzida, pra gente poder ir conferindo. Enquanto a gente dá o tempo lá do trailer sair nos canais oficiais, mas vamos ver, mas vindo aqui agora um pouquinho, né, tranquilamente, sossegado, mais lento. Deixa eu ver. Acho que tá lento demais, peraí. Deixa eu acelerar só mais um pouquinho. Ó, a introzinha do Takeda. Balançando ali os seus chicotes, cheio de lâminas. Muito doido, cara. Vamos lá, vamos passar aqui pra frente pro gameplay. Olha ele recolhendo os chicotes, que muito doido. Muito da hora o design do personagem, né? Ele parece mesmo estar com um aspecto mais velho pelo rosto dele ali, ó. Ó, começando ali com as strings. Isso ali parece ser um golpe especial que ele acabou de utilizar. Esse, né, que acabou de mostrar ali. Mais uma stringzinha do personagem. Olha aí, cara. Ele consegue usar o chicote dele pra poder segurar ali no ar e voltar pra cima, né? Isso pra acabar desviando de algum golpe, algum projétil, alguma coisa assim. A kunai... Olha esse ataque do Takeda, irmão. Isso parece um tiro, irmão. Olha, ó. Ó, deu aquela segurada no ar. Puxou ali no cara também. Esses golpes do chicote aqui que ele acabou de fazer bem característico do X. Olha que legal, mano. Ó, olha o tiro que vai dar. Pum. Nossa senhora, irmão. Isso ali... Espero que não tenha variações. Imagina só a gente lidar com esse tiro ali, ele podendo ser overhead, médio, low e tudo mais. Vamos ver. Vamos ver. Dentro do moveset dele, quando eles apresentarem, acredito eu no Combat Cast, né? Beleza, mais um aqui, gameplay com o Johnny. Volta um pouquinho, calma. Aí. Olha, ele fez um lowzinho ali. É. E esse tiro que ele deu foi de uma forma diferente, porque aquele, ele tinha aparecido de frente pro cara. Nesse outro ali agora, ele apareceu atrás do boneco. Vamos só voltar aqui mais um pouquinho. Temos algumas strings aqui dele acontecendo. Um lowzinho. O golpe novo da Frost, que eles avisaram que vai ter a personagem aí, ó. Ela faz essa muralha de gelo. Amplificou. Show de bola. Aquele golpe do tiro. Amplificou. Mais uma vez, poder puxar o cara. Olha essa pegada no cara ali em cima. Esse giro batendo o personagem no chão. Que doido, velho. Muito foda o Takeda, hein? Muito foda, cara. Cara, eu imaginei que ele fosse da hora assim, entendeu? Porque o personagem em si é bem estiloso. Ó, aquele primeiro golpe que a gente viu na primeira luta. Ele amplificou ali agora. Interrompeu a bomba do... Olha aí! Melhoramentos na bomba do Cyrix também. Vocês lembram o que eles falaram? O White Boom falou, né? Que teríamos melhoramento nas bombas do Cyrix. Pois é. Eles acabaram de mostrar aí pra nós, ó. O Cyrix vem com a bomba. Se você interrompe o Cyrix, ó. Pum! A bomba cai no chão, ó lá. Isso não acontecia antes, se eu bem me lembro. Eu acho que isso é uma das novidades que eles vão trazer nesse novo patch do Takeda aí pra nós, ó. Desse camel também. Então já vimos novidades pra três camions diferentes aqui que eles avisaram que vai ter. Caraca, meu irmão! Olha esse combo aqui, galera. Vamos só voltar mais um pouquinho. Ó, subiu com a bomba. Desceu. Aquele giro igual do Mortal Kombat X também. As kunais ali, acho que foram amplificadas, não foram? Ó, bateu duas vezes ali. A bombinha no chão. Olha ali esse golpe, meu irmão. Aparecendo atrás do personagem. Caramba! Ela demorou a explodir, né? Eu acho que aquela kunai ali só explodia com ele encostando. Olha os mísseis do Sector melhorados também, ó. Porque antes ele tacava só um mísseis desses teleguiados. Agora ele tá tacando dois. Isso eu bem me lembro, né? Subiu ali no personagem. Vai mandar aquele Feral Blow maroto. Caramba, muito doido, hein? Esse Feral Blow dele pega a tela inteira, irmão. Ele sai lascando as kunais ali. Eu acho que a primeira que pegar, o personagem já entra no Feral Blow. Na execução do Feral Blow. Nossa senhora, puxou a perna dele ali pra dar uma porrada no meio das costelas. Que negócio doido, velho. Porra, muito da hora o gameplay do Takeda, viu, velho? Muito da hora. E legal as alterações que eles fizeram aqui pros personagens também, né? As melhorias que eles falaram que vão trazer pros Camels. Já estão mostrando aí pra gente que vão vir nessa nova build que chega na semana que vem. Ah, finalmente o trailer aqui saiu. Deixa eu ver se já saiu nos canais da Warner Play. Ó, ainda não. Vamos ver nesse canal aqui mesmo aqui, ó. Porque agora ele tá em 4K, né? Vamos esperar um pouquinho pra poder ver se sai nos canais da Warner Play. Em medida que a gente vai ver nesse daqui. Pra gente poder ver o trailer dublado também, né? Ó, agora sim a gente vai vendo a qualidade que deve ser vista, galera. Vamos que vamos. Personagem bonito, mano. Nossa, que lindo, velho. Hum, essa seguradinha no ar ali com o chicote, velho. Hum, hum, deixa eu ver com um archeiro. Um par de soldados. Eu não quero estar em algum tipo de superteam action-moví. Hum, 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 dá pra ver. Vocês viram que ele menciona o Kenshi ali, né? Ele fala, o Kenshi estava certo, você é assustador. Ele falando com o Ermac. Largou a bombinha. Que loucura, mano. Os dois mísseis do Sektor ali vai dar um escombinho legal, hein? Não que o outro não desce, né? O mísseis único que ele tem e tudo, mas pô. É isso, meus amigos. Muito, muito louco o gameplay do Takeda, tá? Gostei pra caramba, mano. É bem style mesmo, do jeito que eu achei que ele seria. Tô bem animado, ó. Saiu o trailer dublado, mano. Ele agora já tá saindo é tudo, ó. Vamos ver a voz dele. Vamos passar só pelos diálogos. Doideira. Vamos ver só os diálogos aqui, pessoal. Porque a gente já viu o gameplay, né? Então vamos lá. Só pra gente poder ver a voz dele. Passando aqui pra frente. Que doideira, mano. Vamos lá, ó. Esse último aqui. Vamos ver. Foda, mano, foda. Bom, acho que são esses três diálogos aqui que a gente tem, né? Como sempre eles trazem nos trailers. Então, galera, basicamente é isso. Já vimos aqui tudo do Takeda. Trailer em 4K, os detalhes dos golpes dele aqui também, os golpes novos dos camels que eles terão, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, trazendo esse react aqui e detalhes do trailer do Takeda. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam, se vocês curtiram o personagem. E como é que tá a ansiedade de poder jogar com ele aí na próxima semana. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.